Olá, meu nome é Cláudia Carvalho, eu sou administradora e hoje eu vou contar um pouco da minha história com a Mara Alcosta. Começa com uma solicitação do médico do meu pai para ele fazer os exames e indicou com a Mara Alcosta. E aí nós fomos muito bem atendidos e começamos a ter um relacionamento, não só de clientes, como de amizade com a empresa, com as pessoas que trabalham na empresa. Nessa parceria de muito tempo com a Mara Alcosta, os resultados sempre foram muito bem aceitos pelos médicos. Então o grau de confiança foi cada vez aumentando mais e o relacionamento também. A doutora Isabel, o doutor Davi e o Renato acabaram sendo os anjos bons, porque a gente passava muito susto durante o meu pai e morreu por 91 anos, ele era renal crônico. Então, e ela, apesar de ser bem mais nova do que a minha mãe, ela era muito nova por isso. Hoje eu olho para ela, apesar de ser mais nova, mas eu vejo ela como uma pessoa que tem dor dentro da minha mãe, porque minha mãe também é idosa. Os resultados batiam na mão deles, que a gente sabia, eles ligavam para a gente para dar o resultado. Para quem tem um paciente idoso, doente, é assim, é reconfortador. E o susto é todo mês, porque todo mês eles têm que fazer exame. Então, todo mês ficaram mais assim, mal, o que vai acontecer esse mês? O potássio vai dar álcool, creatinina, o que vai dar anormal esse mês? E ela sempre tinha aquele cuidado, aquele desejo, se alguma coisa desse muito fora do parâmetro, porque sempre dava fora do parâmetro, alguma coisa, se desse muito, era ela quem ligava e dizia, olha, eu me sinto mais do que ouvida e mais do que bem atendida. Eu me sinto acolhida pelo laboratório, pela empresa, pela família. Confortável e reconfortável quando a gente acha que a coisa não vai dar certo, né? E aí você tem um retorno, um feedback da empresa. E essa coisa humana que a gente recebe, que esse tratamento é muito bacana para quem precisa, né? Esse conforto que a gente tem da saúde, a gente se sente confortável. Porque ninguém tem que ir com o laboratório, né? Achando que está tudo bem, a gente sempre acha, ou é uma rotina realmente que você vai, mas você sempre tem alguma avaliaçãozinha. E aqui você sempre é muito bem aponida. Quero parabenizar o Amaral Costa, em meu nome e em nome da minha família, pelos 65 anos de trabalho que ele vem prestando, aliás, um excelente trabalho que ele vem prestando para Belém, para Pará, para toda a comunidade.